O Jardim Botânico do Feial é um centro de referência na área da preservação da flora dos Açores, desenvolvendo um programa de ação na conservação das espécies e habitats naturais, ao mesmo tempo que contribui para a divulgação do conhecimento, educação e investigação científica. Os visitantes podem encontrar nas suas coleções não só as espécies mais raras dos Açores, mas também as plantas ligadas à cultura e à história açorianas ou simplesmente deixar-se encantar pela harmonia do jardim e pela beleza das orquídeas. Com a mais completa coleção de plantas vivas naturais dos Açores, organizada segundo a sua distribuição natural, o visitante pode interpretar a riqueza da floresta Loro e Silva e dos seus habitats. Mais de metade de todas as espécies de plantas vasculares naturais desta região estão aqui representadas. O Jardim Botânico do Feial foi inaugurado em 1986 numa antiga quinta de produção de laranjas no Val dos Flamengos. Foi um passo pioneiro e visionário a criação de um jardim botânico moderno dedicado à conservação das espécies dos Açores, em contraponto com os clássicos jardins que se dedicavam às espécies exóticas. Desde a sua criação, o jardim cresceu, não só em área, mas também e sobretudo na capacidade de responder aos desafios ambientais que se colocam à preservação das espécies, dos habitats e das paisagens açorianas. O Jardim Botânico integra o Parque Natural do Feial, uma estrutura do Governo dos Açores, tendo contribuído para que este parque fosse, em 2011, considerado um destino europeu de excelência, galardão atribuído pela Comissão Europeia na área do turismo sustentável. Ao longo dos anos, assistimos a um aumento estável do número de visitantes deste jardim e temos trabalhado para melhorar a informação disponibilizada a todos aqueles que nos visitam. Aqui, cada planta tem uma história para contar. As suas folhas escondem usos esquecidos, as suas sementes guardam segredos de viagens transcontinentais. O programa posto em prática pelo Jardim Botânico tem em vista a preservação de algumas das mais raras e ameaçadas espécies e habitats do mundo, atuando tanto dentro como fora do seu lugar de origem. Os trabalhos que se fazem dentro dos muros do jardim fazem parte da chamada conservação ex situ. São ações que devem garantir a sobrevivência das espécies aconteça o que acontecer na natureza. Algumas destas espécies são tão reduzidas em número que o risco de desaparecerem é muito elevado. É o caso, por exemplo, do Não Me Esqueças ou Miosótis azórica. Atualmente, apenas se conhecem 50 indivíduos em estado selvagem na Ilha do Corvo. Na Ilha das Flores não é encontrada desde 1999. A forma mais simples e eficiente de garantir a sobrevivência das espécies é guardando as suas sementes. A maior parte das sementes mantém a capacidade de germinar durante séculos se forem sujeitas a um tratamento muito simples. Primeiro secamos as sementes, que depois são armazenadas na ausência de luz e mais tarde congeladas. A missão de conservar as sementes das espécies da região é cumprida pelo Banco de Sementes dos Açores, que foi criado em 2003. Todos os anos, equipas de técnicos de todas as ilhas recolhem as sementes que são depois enviadas para o Jardim Botânico. No Banco de Sementes, que conta agora com novas e modernas instalações, as amostras são limpas e preparadas para serem guardadas ao mesmo tempo que é feito o registro de toda a informação de colheita. Estas sementes preservam a diversidade genética das populações selvagens, de forma a que, a qualquer momento, possam ser germinadas e reintroduzidas na natureza. Assim aconteceu com o Não Me Esqueças da Ilha das Flores, cujas plantas foram reintroduzidas em 2015, provenientes de sementes das plantas originais, que estavam em cultivo no jardim e guardadas no Banco de Sementes, prevenindo assim a sua extinção nesta ilha. Mas nem todas as espécies se conseguem conservar no frio por este método. Espécies de sementes recalcitrantes, muito ricas em óleos, perdem a viabilidade e os esporos dos fetos requerem outros métodos de conservação, pelo que há ainda muito trabalho para desenvolver. Produzir plantas de espécies selvagens preparadas para sobreviver às difíceis condições dos habitats naturais não é tarefa fácil. Para tal, foi criado em 2012 o Viveiro de Plantas Raras dos Açores. Assento em conhecimentos de horticultura e da biologia das espécies, este viveiro propõe-se a produzir as plantas necessárias para as ações de restauro ecológico, estabelecendo, ao mesmo tempo, protocolos de produção. Uma das espécies a que tem sido dada atenção é o teixo dos Açores, Taxus bacata, a árvore da qual só existem quatro exemplares na ilha do Pico. Outrora existente em florestas que cobriam extensas áreas das ilhas, as últimas plantas sobreviventes já não produzem sementes, pelo que se aplicaram técnicas de produção vegetativa para a sua propagação. Hoje, existem já dezenas de plantas de teixo a crescer no jardim e na natureza, dando assim uma feliz perspectiva à sobrevivência desta espécie. A riqueza dos habitats dos Açores encerra em si uma história natural única a processos de colonização, adaptação e sobrevivência das espécies, só em parte conhecidos pela ciência e objeto da admiração geral. Os ecossistemas naturais são o garante da manutenção de processos ecológicos fundamentais à sobrevivência de todos os que habitam as ilhas e do seu frágil equilíbrio. Com vista a conservar os habitats e as espécies no seu local de ocorrência natural, o Jardim Botânico leva a cabo um plano de ação de conservação in situ, quer através da recuperação de espaços naturais degradados, quer através da preservação dos locais que apresentam um estado de boa conservação. Em 1995 é criado o Polo de Pedro Miguel, numa situação privilegiada para a adaptação de espécies de altitude muito exigentes em termos ambientais. Aí se encontra o mais antigo projeto de recuperação ambiental dos Açores, numa antiga área de pastagem e torfeira de baixa altitude, com cerca de 6 hectares de plantações de vegetação natural. Nas áreas geridas pelo Parque Natural do Faial, faz-se o combate à proliferação de espécies de plantas invasoras, como a cana, o incenso, a hortência ou a roca de velha, que exercem uma pressão negativa sobre as áreas naturais. Este combate é acompanhado de ações de repovoamento com espécies nativas. Talvez os exemplos mais emblemáticos sejam o Volcão dos Capelinhos e o Morro de Castelo Branco, áreas naturais que estão atualmente quase livres de plantas invasoras. A importância destas ações foi reconhecida internacionalmente, tendo obtido financiamento por vários projetos europeus, nomeadamente através do programa LIFE, que financiou um ambicioso e pioneiro projeto de conservação de habitats e espécies costeiras, o LIFE Vidália, que atua na recuperação da Vidália Azorina Vidali e do Lótus Azóricos. O fundamento científico do trabalho obriga à manutenção rigorosa de registros e de coleções. No herbário, preservam-se exemplares de plantas recolhidas na natureza, testemunhos importantes acerca da distribuição e da morfologia das espécies. O Jardim Botânico do Feial é o único do género nos Açores, sendo membro de diversas associações nacionais e internacionais, representando a região nestes grupos e contribuindo ativamente para que sejam cumpridos os objetivos ratificados em diversas convenções internacionais em matéria da conservação da biodiversidade. Em 2015, é doada ao Jardim Botânico uma das maiores coleções de orquídeas da Europa, propriedade de uma família finlandesa que se deixou encantar pelos Açores, pelo Jardim Botânico e pelo seu pequeno orquidário, onde existia já uma coleção doada por um colecionador local. Esta grande coleção está exposta ao público no novo Orquidário dos Açores, estrutura que faz parte da mais recente fase de expansão do jardim e que inclui novas áreas de conservação de espécies de zonas úmidas. E porque neste jardim o trabalho é feito de pessoas para pessoas, aqui as atividades para crianças e estudantes assumem uma importância fundamental, devidamente enquadradas em programas educativos direcionados para a educação ambiental e para o conhecimento científico, cumprindo assim a missão que fundou o Jardim Botânico do Feial, a missão de proteger, conhecer e divulgar a flora natural dos Açores. As um o trabalho é feito de nós, a missão que fundou o Jardim Botânico do Feial, a missão de Amém.